Vitamina pra você vencer a carne é de jejum e nação Obediência ao pastor, obediência a palavra Diga glória pra Jesus, aleluia Então chegou o momento de Jesus ser entregue agora Chegou o momento de Jesus ser entregue a mão dos pecadores E de repente vem um soldado pra agarrar Jesus E Jesus fala, desperte agora que o sonho que chegou a minha hora Chegou a hora que o filho do homem será entregue na mão dos pecadores Acorda os discípulos de mão dos soldados Chegam com um pedaço de pau, com correntes E agarram Jesus com violência E dão-lhe paulada na cabeça, chutes com a pé E levam Jesus, aquele que disse que nunca mais ia trair Arrampou o leito de soldado Mas Jesus colou o leito de soldado novamente Daí diz a vida irmão que Pedro e todos os discípulos agora correram E Pedro agora acompanha Jesus de longe Pedro vai andando de longe atrás de Jesus E diz a vida que pega o Jesus Leva-lhe na casa do sumo sacerdote de Caifás Pra interrogar Jesus com o oito Homens violentos amarraram, acorrentaram Jesus Levaram Jesus e mandam lá Na casa do sumo sacerdote de Caifás E Pedro começa agora a visitar de longe Pedro vai esconder Quando o Pedro tá meio de longe lá Vendo as pessoas bater em Jesus Um olha pra Pedro e uma criança e diz Ei, você tá na frente Eu vi você com ele Ei, ele falou assim Eu nem conheço esse homem Novamente Pedro vai ser quem tá no foguinho Olhando de longe assim Vamos supor que tava uns quinze metros de Jesus Jesus levava um tapa Levava isso e Pedro aqui Olhando, olhando De repente um outro homem Ei, você está com ele Eu vi você com ele Ele diz Não conhece esse homem Diga duas vezes Novamente irmão Agora aqui foi a mágica doida Rasgar o coração Tava meditando essa palavra Eu falei, meu Deus Evangelho de Lucas Que ficou nessa história Novamente um homem Chega perante Pedro E dessa vez Pedro não percebeu Mas Jesus tava olhando pra Pedro Vamos supor que Jesus Tivesse dez metros de Pedro De repente o homem diz Você Você estava com ele Eu vi você Pedro grita Não conheço esse homem Quando ele diz Não conheço esse homem Ele olha Jesus Olhando pra ele Terceira vez Pedro negou Jesus E quando Pedro negou pela terceira vez O garoto Agora eu pergunto pra você Se tu tivesse lá Tu negaria Jesus? Sim ou não? Eu disse pra você Lá no livro de Deus Capítulo 5 Você me falha a memória 6 Verso 5 Diz assim Toda vez que nós pegamos Nós estamos levando Jesus Pra vergonha Do cavalo Da cruz Então toda vez que você se desvia Você tá colocando Jesus Novamente na cruz Então não se desvie Não se afasta Aguenta firme Quando Pedro negou Para a terceira vez Irmão E viu Jesus Olhando de longe Jesus olhando Imagina a cena Jesus olhando Dentro do olho De Pedro No coelho na alma Porque ele disse Ele não viu Daí Logo após a lida Ele ligar Jesus Maria E João Encontra o Pedro Maria João Pedro Você viu Não fale comigo Não fale comigo Mas por que Eu não penso Eu não sou direito mais Eu nem creio Jesus Não fale mais de mim Mas você Não sou mais pastor Eu nem creio Jesus Maria Eu nem creio Jesus A Bíblia diz Irmão Que Jesus Elevou a crucificação Todo mundo conhece a história Não quero contar a história de Pedro Crucificaram Jesus Passou um dia Dois dias Terceiro dia Jesus Ressuscitou Amém Amém Jesus Ressuscitou E visita Visita até Pedro Só que não teve Um particular De frente com Pedro Para dizer Eu te perdoei Não se preocupe Eu te perdoei Ele não teve Essa experiência De Jesus Com esse Pedro Sabe aquele episódio Do cara lá Sim Eu te perdoei Agora vem comigo Nessa história Imagina quando Pedro Tinha colocado a cabeça Faleceram tão longo De repente Você é um treinador Você negou Jesus Quando ele saia na rua Eu guardava pra ele Diz Eu neguei Jesus Eu quero o braço direito Eu neguei Jesus E a Bíblia diz Irmão Que Jesus Ressuscitou E apareceu aqui Apareceu lá Apareceu lá Mas ele não teve Ir frente a frente Com Deus Para dizer pra ele Pedro Não se preocupe Eu sei que você Onde eu te perdoei Um dia Pedro Desanimado da vida Desanimou de tudo Ele disse assim Eu não sigo pra isso Eu não sigo pra ser Pastor da igreja Eu não sigo Pra cuidar de Rebana Porque eu Neguei Mestre Pedro Entra dentro Da sua casa E ele começa Vamos supor Que é as redes Ele começa a olhar Pra aquelas redes Pegando as malhas Da redes Eu não sigo Pra ser pastor Eu não sigo Pra ser pastor E lá fora Estavam Natal E João E Tomé A fora da casa De Pedro Pedro Vai normalmente Nas redes E começa a lembrar A igreja Jesus Eu não sou mais digno Nesse Ele faz isso aqui Pega as redes Coloca nas costas E sai De dentro Da casa Quando ele sai Com as redes Dentro da casa Os outros Olham pra Pedro Pedro Vai aonde Rapaz Eu não Estava pescado Eu Não sirvo Pra servir A Deus O diabo Chega até você Muitas vezes Quando você é Ele te acusa Ele te joga Como um bicho Diz Você não merece Você é pecador Você não pode Mais louvar Você não pode Mais pegar E muitas vezes Chega no momento Na nossa vida Que nós dizemos assim É a paz Não Isso não é pra mim Não é pastor Pastor é que ele diga Não é pastor Esse negócio De ser crente Não Você pega o crente Levanta Tira das drogas Da cocaína Amanhã O cara Vira a cara Com você E faz Você Se pega a moça Abraça A velha da prostituição Tem roupa Dá roupa Dá banho Troca disso Depois a pessoa Vira as costas E fala E você é ser humano Você é sujeito A deslizar Desanimar E você diz Será que vou tentar De novo E vem um demônio Sujo Lá nos quilos Inferno Que é o destruidor De sonhos Arranca o sonho Da gente E nos dá vontade De voltar a descar Nos dá vontade De jogar tudo pra cima Eu não quero mais Eu tenho certeza Que Pedro Irmão Foi um homem Vai desanimar E esse dia diz Não sirvo mais Nada Eu brinquei Jesus Eu brinquei Fiz coisa errada Quando ele passa A mão na rede E coloca nas suas costas Ele sai pra fora Da casa dele Quando ele sai pra fora Da casa dele Tomei Júlio Ô Pedro Onde é que tu vai rapaz Lembra que Jesus Falou que tu era Pastor na igreja Só mais não Vou voltar a pescar Ô Pedro Mas de nós Sou pastor de vocês Não Eu vou voltar a pescar Já que tu vai pescar Nós vamos com você também Pedro Evangelho de João Último capítulo De João Eles pegam o barquinho E vão pescar Diz a minha irmã Que eles pescaram A noite inteira Mas vão pegar o peixe Novamente Se Deus te chegou Pra pastorear Não adianta Tentar pra abrir Empresa Se Deus me chamou Pra pastorear Meu amor Eu quero fazer Esse projeto Que vai dar tudo errado Porque se Deus Já tirou essa rede Da tua mão E colocou Almas na tua mão Cuida Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Querer voltar Mas dar glória Pra Jesus Igreja Pelo desobediente E vai pescar Pescar a noite inteira Jesus quer Particular Por ver Toda coisa Diz a Bíblia Que Jesus Aparece Lá na beira Da praia E eles pescaram A noite inteira E de repente Olharam o fogo Lá na beira Da praia Mas eles Não nem conhecer Que era Jesus Pescar a Bíblia